Música 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 No way! Música 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 You're pretty for pain I'm too good Música . 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 Oh my mommy! Ron Anthony! Prime time, baby! Bulletstorm! Tchau, tchau! Estou pronto para o pain. Aplausos 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 Tinta! 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 Meta Pod Meta Pod Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!